Eu lembrei de um amigo meu que morava em Breja Etuba, trabalhava na roça de café e nunca tinha ido no médico na vida, coitado. E ele teve um problema, Jeremias, né? Ele teve um problema sério, que ele teve uma dor no dente, nunca tinha ido no dentista nem no médico. E aí pegou uma daquelas ambulâncias pra vir em Vitória, no SUS, né? E veio naquelas ambulâncias com uma dor de dente terrível, amarrompando na cabeça. Não sabia ler, coitado, viveu a vida inteira na roça. Quando chegou na fila do SUS, que viu aquelas filas grandes, ele viu uma fila pequenininha, urologista. Ele disse, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Aí entrou naquela fila, querendo levar vantagem, como todo brasileiro. Entrou, sentou na cadeira assim, tava aquele banco, todo mundo esperando. E ele, ai, 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 meu Deus! Ficava e disse, rapaz, eu nunca tive uma hemorróida dessa na minha vida, não. Pelo amor de Deus! Rapaz, se o negócio desse problema desse homem aí for também lá no negócio dele, eu vou te falar um negócio, dói demais. Vamos dar uma vez a ele, vamos dar uma vez a ele. Aí combinaram, deram a vez a ele, né? Quando a secretária abriu a porta, quem é o da vez? Aí todo mundo empurrou ele. É esse aqui, é ele. Oi, oi, oi! O doutor já falou.